Sejam bem-vindos, dá prosseguimento aqui a nossa quinta aula com a tradução da sessão D. Como eu falei, nós vamos traduzir juntos aqui a sessão D. E eu espero, por favor, a participação mais ativa de vocês. Lembremos da frase aí com a qual eu comecei, e é no espírito dessa frase que eu pretendo levar a aula de hoje, tornai-vos praticantes do discurso, da palavra. E não apenas ouvintes enganando-vos, a voz mesmas. É nesse espírito que a gente começa aí a nossa aula de hoje, tentando traduzir aí a continuação daquela historinha. O capitão aí desce ao compartimento de carga, tem um barulho bem tenebroso acontecendo lá embaixo, se tratando de uma embarcação de madeira. e o capitão desce pra ver o que é, encontra lá um personagem que a gente já conhece. Então, a dinâmica é a mesma. Alguém aí, por favor, não vou apontar as pessoas. Não importa se tá certo, se tá errado, importa a gente aprender juntos. Alguém lê em grego e depois traduz. Vamos lá. Eu posso tentar? Por favor. Perfeito. O Kibernetas, que no meio ali, mas ficou bem também. Só o Kibernetas que poderia melhorar. Ótima pronúncia, parabéns. Ótima entonação. E a sua tradução? Eu acho que na parte do main, eu devo ter feito uma confusão na hora do significado, mas eu tentei traduzir algo como por um lado, então, o capitão desce. Por outro, descem de Ceópolis e os marinheiros. Perfeito. Não tem nada a modificar, a tradução correta. Alguém pode ter feito diferente. O main ideia, você traduziu uma maneira comum de se traduzir. Muita gente não traduz. Pode ser enquanto uma coisa, enquanto outra. Tá perfeito. Alguém quer acrescentar? Alguém fez diferente? Quer comentar? Ok, né? Ah, essa aqui, essa aqui... Poxa, essa é fácil, né? Vamos fazer assim, a próxima pessoa vai ler duas sentenças, duas orações aí. Essa aqui e a outra. Vamos lá, quem pode? Primeiro essa. Eu posso ler, professor? Beleza, vamos lá. Perfeito, grande helenista. Helenista nato aí. Vamos lá. Primeira oração, tradução. Deixa eu ver aqui. É que eu traduzi o parágrafo todo. Eu vou aumentar minha caixa de som. Peraí, tá abaixo. Pode falar. Tá, eu traduzi assim, é... Pois de baixo vem o barulho. Perfeito. Muitas vezes eles omitem os verbos que são facilmente depreendidos pelo contexto. Nós, na tradução, temos que suprir. Nada a acrescentar. É por isso. Essa outra aí, vamos lá. Embaixo, o capitão e os marinheiros veem regéstratos. Perfeito, meu querido helenista. Sem nenhum problema, uma tradução perfeita, a gente está indo muito bem. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Você se identificou corretamente. E essas sentenças, a construção dela, vocês podem notar, lá no comecinho, na primeira, a sintaxe era parecida com a da língua portuguesa. Sujeito, verbo. Aqui ele já está invertendo para verificar se a gente aprendeu a questão das declinações, dos casos, né? A função de cada caso. E aí, uma pessoa que não tivesse aprendido isso, vê aqui tom regestratom primeiro, antes do verbo, e achar que tom regestratom seria o sujeito. Mas, você já aprendeu que tom e regestratom significa que está no caso acusativo e, portanto, é objeto direto do verbo horócio. E o sujeito é o quibernetas cairoinaldo. Ok. Parabéns aí. Isso deixa o professor muito feliz. Vamos, Gabriel, fala aí. Professor, só uma dúvida. Nessa parte do catoten, garrofsofos, tipo, eu tinha traduzido como de baixo, pois o barulho. Aí eu achei bem estranho, né? Porque não tem muita ligação. Então, nesse caso, a gente pode meio que fazer uma dedução. Para traduzir o vem, né? Sim. Assim, obrigado. Sim, perfeito. Mas a questão é boa, né? Pensem em vocês como tradutores. Ele, em grego, poderia ter colocado o verbo ali. Mas, por uma razão, o autor não colocou. Não é a mesma coisa. Se tivesse o verbo, isso não tem. Então, literalmente, teria como a gente encontrar uma solução literal para essa frase? Alguém pensaria, sei lá, debaixo o barulho? Faria sentido? Sei lá. Às vezes, se fizer, acho que caberia. De baixo, barulho, com vírgula, né? Mas tem o pois também, né? Então... É, ainda tem o pois. Se botasse uma vírgula, assim, ficaria meio esquisito, mas ainda faria um barulho. Ainda faria um barulho no sentido, né? Sim. Porque aquela questão é um grande desafio para todo tradutor, tentar manter uma economia, tentar manter uma quantidade de palavras proporcional à original. e dar uma... Não tem o verbo. O fato é esse. Então, quando a gente coloca, a gente está mudando. Ele poderia ter incluído, não incluiu. Por quê? Pense em textos mais... Isso aqui é um texto para a gente aprender grego, né? Mas pense em textos que são mais... Textos da Bíblia, por exemplo. Em Aristóteles. Uma omissão é um ponto importante a ser notado. Uma análise mais refinada, um aprofundamento do texto. Ok. Então, essa outra aqui. Parabéns aí pela tradução. Vamos lá. Uma outra pessoa se arrisca aí e faça essa. Eu falo, professor. Vamos lá. Vamos. Ode e gestratos, tom, sofon, oie, kato. Ok. É... Bota a tônica onde está o acento, né? Reges, tratotos. Ah, tá. Desculpa. Tom, tom... Vai, de novo. Qual parte, professor? Não, pode traduzir. Se você quiser ler de novo, pode ler também. Ode e gestratos, tom, sofon, oie, kato. Ok. Lembre que aqui, ó, nesse ômicron, a gente tem um sinalzinho, como se fosse esse acentinho, a gente chama de espírito forte. Então, aqui não é ó, é ró. Se tivesse virado para o outro lado, seria ó. Então, aqui é ró, de, reges. Lembre que a gente vai colocar onde tiver o acento, a tônica, né? Então, reges, tratotos. É proparoxítono. Tom, so, pon. Oie, kato. Então, só faltou colocar as tônicas, mas a pronúncia, a enunciação, a enunação das letras aí, tá perfeita. Qual foi a sua tradução? Oie, kato, não sei se como se fosse o diretíssimo, está fazendo barulho lá embaixo. Sim, perfeito. É, o reges, mas, né? Pode omitir, dé, más, ou regéstratos. Normalmente a gente não bota o artigo, a gente omite, mas regéstratos faz, produz, tom sofre um barulho em baixo. Perfeito. Vamos lá, outra pessoa, então, como aqui são frases pequenas, alguém, outra pessoa, lê essa fala do capitão, do Kibernetas, e depois traduz. Eu posso ler. Ah, que bom. Bom, perfeito. Tem que ler com mais confiança, com mais segurança, tá certo. Faltou dar aquela interpretação, né? Tem que ser um pouquinho à toa nesse momento. Utos, tipo eis? É uma pergunta. Utos, tipo eis? Ele vai lá ver quem é, né? É regéstratos. Rala, ti, por eis, si, ó, regéstrate. Tis, Ropsofos. Beleza. Como é que você traduziu a primeira? É, eu traduzi a primeira como Ei tu, o que estás fazendo? Sim, pode ser. Vamos lá. Aí, a segunda foi Mas o que tu estás fazendo ao regéstrato? E a última é O que é esse barulho? E o eis, eu coloquei É eis, né? Entre parênteses, porque tá subentendido no texto. Sim, que barulho é esse, né? Você tem que subir o verbo. Ok, perfeito. Notem que, quando a gente traduz por esse, com construções compostas, está fazendo, é porque o método quer enfatizar o aspecto do presente do indicativo. Mas, a gente percebe que está fazendo, são duas formas, um verbo auxiliar e uma forma no gerúndio, em língua portuguesa. Em grego vai ser um participio. Mas, literalmente, é Routos, tipo eis, é Tu, né? É você, ei você, Routos. Que fases? Literalmente, é. Que fases? É aqui também, de novo. Mas, que fases tu? Ó, regestra. E assim por diante. Então, é Na primeira versão da tradução que eu faço, eu costumo botar literalmente como tá lá. Depois eu tento adaptar. Porque, literalmente, não é coieis, não é estar fazendo. É fases. É a terceira pessoa, a segunda pessoa do singular. Um indicativo presente. Beleza. E aí, o cara chega lá, pega ele no fragante, fazendo alguma besteira. Ele, com a hora inocente, fala isso aqui. O regestra. Quem vai ler pra gente? E traduzir depois. Eu posso. Perfeito. Só o quiberneta, que não ficou muito bom. Ó. É apóstolo. Ó. Quiberneta. Tem que dar uma puxadinha no R, né? É. Quiberneta. Beleza. E a sua tradução? A minha tradução ficou algo como... Eu não estou fazendo nada, ó capitão. Nem ouço barulho nenhum. Não te preocupes. Ok. É. Perfeito. Nota outra coisa também, né? Literalmente, o que que está aqui? Não é... Verbo. Poi, ó. Primeira pessoa do indicativo presente. É. É eu mesmo. Então, eu mesmo faço nada. Eu nada faço. Literalmente. Mas, em português, a gente usa uma dupla negação. Não faço nada. O que, em grego, equivaleria, talvez, a uma afirmação. A dupla negação, é... Se vocês estudaram lógica, são antilógica formal, a dupla negação equivale à afirmação. Você está negando a negação, então você está afirmando. Mas, em português, a gente, por alguma razão, enfim, a gente tem essa construção para reafirmar. Perfeito. Alguém fez diferente? Estão traduzindo bem. Parabéns. Professor, eu só inverti a ordem do último que foi... Eu coloquei. Eu não estou fazendo nada, ó, capitão. Nem escuto nenhum barulho. Sim. Só inverti a ordem ali. Do último. Soou mais natural em língua portuguesa, né? Porque quem está falando aqui é um cara que está ali, viajando de navio, que fez um golpe. Então, a linguagem dele é uma linguagem mais coloquial, né? Não é um... Daqui a pouco vai aparecer um poeta aí e vocês vão perceber que a linguagem dele é mais lírica, né? Beleza. Então, ele fala isso, tentando disfarçar. E o de Caiópolis vai, olha para trás, né? Olha que ele tem alguma coisa ali atrás e fala isso aqui. Quem pode fazer isso? Eu. Perfeito. Só aqui no... Só aqui precisa melhorar, mas o resto é perfeito. Grandes helenistas nessa turma. Estou orgulhoso. Vamos lá. Como é que ficou a tradução? É. Vem aqui olhar também, ó, capitão. Pois o Regéstrato está guardando algo na mão direita. Não, está segurando algo na mão direita. Sim, tá bom. Alguém fez diferente? É, pode só repetir a tradução, por favor? Ok. Vou dizer assim. Vem aqui olhar também, ó, capitão. Pois o Regéstrato está segurando algo na mão direita. Ah, sim. Eu fiz parecido também. Obrigado. Beleza. Está ótima a tradução. Literalmente, né? Elta, o que eu procuro? Vou falar isso até vocês enjoarem. O verbo. Temos aqui dois, né? Elta e Gleppe. Deru, Elta e Kaibette e Okberneta. Aqui, então, a gente tem dois imperativos. Aqui está dando uma ordem. Não é um verbo no modo indicativo. O conteúdo gramatical prescrito para esse momento é verbo. Então, vamos fazer uma apanhada aqui, né? Uma recapitulação. A gente tem aqui o poies. Poies. Aqui o verbo omitido. Depois o poió. O mesmo verbo aqui na segunda pessoa do singular. Aqui na primeira. Mas qual é o verbo. Me frontisde. Aqui a gente tem um imperativo. As outras ocorrências eram um indicativo. Aqui o imperativo. Aqui também de novo. Deuro. Perdão. Elta e Bleppe. Vem aqui e veja. Ó, capitão. Pode ser assim também, né? Pois, regéstratus, hertem, tem, possui, algo, ti, o pronome aqui, definido, regéstratus, tem, algo, entedexiar. Queridos helenistas, se eu perguntar a vocês, a partir unicamente desse artigo definido, definido aqui, em que caso está esse conjunto aqui, TEDxia? Acusativo? Negativo. Acusativo seria TEDxia porque é feminino, né? É o dativo? O dativo. Então, a gente percebe aí, naturalmente aparecendo no texto, mesmo que o método não tenha prescrito, nesse momento, a gente analisar gramaticalmente a função sintática desse caso, a gente percebe ele naturalmente aparecendo aqui. E essa é a coisa legal desse método. As coisas vão aparecendo, a gente já viu aquilo acontecer e depois, quando a gente for estudar, a gente... Ah, eu já trabalhei isso. Então, aqui, em, né? A preposição em... Não sei se vocês viram passar um fantasma ali. Minha companheira te levou. Então, aqui, em, né? Na... Poderia ser na... Direito. Então, aparece aí esse casinho do dativo. Beleza. Alguém fez diferente? Se alguém quer comentar sobre isso aí. Beleza. Então, essa aqui eu posso fazer, né? Kibernets ao capitão. Te erras em TEDxia. Ó, regéstrate. Lembrem que a gente vai, simplesmente, na questão em relação aos assentos, indiscriminadamente, se for o circunflexo ou agudo, a gente vai colocar a tônica ali onde está o assento. Beleza? Te erras em TEDxia. Ó, regéstrate. É uma pergunta, né? Eu sei que é uma pergunta pelo ponto e vírgula, que é o ponto de interrogação deles. Então, o que tens, o que, o que possui em TEDxia, ó regéstrate? O que possui na direita, na mão direita, ó regéstrate? Alguém fez diferente? Eu tinha colocado o que está segurando na mão direita, ó regéstrate. Sim, está certo. Como está lá no vocabulário. Pode deixar assim, desde que você perceba que a gente não tem essa confusão composta no original. E o método, colocou no vocabulário isso para realçar um aspecto do indicativo, que é uma ação que está acontecendo. Mas a gente não tem um correspondente. Mas, se você lembrar disso, ótimo. Porque, literalmente, a gente tem aquele verbo ali. Beleza. Então, você que acabou de falar essa, lê essa aqui para a gente e traduz. E a tradução ficou... Eu nada tenho, ó amigo. Sim. Perfeito. Eu mesmo nada tenho. Pode ser assim. Ele poderia usar só o ego. Então, eu. Ego ou de ego? Alguém quer chegar? O Rafael? Olá, Rafael. Seja bem-vindo. Então, a gente tem aqui uma sem-forço. Então, eu mesmo. Ou eu de minha parte. Tem uma ênfase, né? É, tem uma ênfase. Porque não é só o ego. E ele poderia nem botar o ego. Ele poderia botar só o er, u, deneho. E aí, a gente vai traduzir como? Eu nada tenho. A gente nada tem. Beleza. Quem é o corajoso que pode pegar isso aqui toda ou até onde quiser? Vamos lá. Quem lê essa aí para a gente? Eu posso tentar, professor. Ótimo. 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 E outra coisinha que eu vou reparar só Se eu melhorar Não é SDI SDI seria um dativo SDI Perfeito O resto está excelente Vamos lá, aqui eu não traduzo Os eu E aí você aqui, como é que você fez? Você fez essa? Não estar dizendo a verdade Sim, regestra que não está dizendo a verdade Ok, e a outra? Essa aqui Pois O machado está segurando na mão direita Sim E a... Continua? Sim, por favor Se você pode falar um valor novo Eu não ouvi, falou? Às vezes o áudio não vem para mim Minha internet não está muito boa Vocês estão me ouvindo? Sim, sim Mas eu não estou ouvindo ele não Ah, beleza Então é... O homem Primeiro o homem Catadir Afunda Terceira pessoa do singular Pede o sujeito Nome nativo Roanthropus Então o homem Roanthropus Afunda O navio Toploil Perfeito Vocês estão vendo muito bem Pena que a gente não tem aquele grupo todo Se não me engano Eram 20 e poucos alunos inscritos Mas é assim mesmo Vamos lá Outra pessoa aí Professor Ah, fala A internet caiu aqui Tranquilo, cara Você olhou bem Está participando desde o começo Não se preocupe Essas más frases Eu botei assim O homem está afundando o navio Sim Perfeito Mas lembra que Em grego não tem essa construção composta Com o verbo auxiliar Mais o gerúndio Aqui a gente vai ter o verbo Afunda Literalmente é O homem afunda o navio Ok Professor, uma dúvida Sim É porque Eu meio que Ocultei o homem Está errado? Não, como é que você fez? Fala aí Porque eu botei assim Vou deixar só a partezinha Pois o navio está afundando Se não tivesse Realmente Se a gente não tivesse aqui O roantropos Você Olharia o Toploil Você sabe que o Toploil É neutro É um substantivo Do gênero neutro Ele pode estar No neutro O nominativo E o acusativo Tem a mesma forma Nominativo é Toploil E o acusativo é Toploil Singular E aí Se não tivesse aqui O álbum No nominativo No caso Uma palavra Do gênero masculino Roantropos Se não tivesse aqui Que está selecionado Se tivesse só isso Daria certo Porque como É o contexto Que vai me dizer Se No caso de um substantivo Neutro no singular Ou no plural também É sujeito Ou é objeir direto Ou seja É acusativo Nominativo Ou acusativo A forma é igual Então é só o contexto Que vai me dar No contexto Eu tenho algo Claramente aqui Um substantivo Masculino No nominativo Eu sei que isso é sujeito Desse verbo aqui Então aqui Só pode ser objeto direto Mas Se não tivesse aqui Estaria certo Sim O navio afunda Mas Aí de novo Assim como Na tradução Um comentário Sobre a teoria Da tradução De maneira mais ampla Assim como A gente acrescentar Coisas Demais Que não tem Um correspondente No original Não é um bom sinal Tem que ser evitado isso Um bom tradutor Ele busca uma solução Elegante Na sua língua materna Que corresponde De certa maneira A original A um equilíbrio difícil De ser encontrado Mas da mesma maneira Que colocar coisa a mais Não é bom Tirar também não é Então aqui Não está boa Porque você omitiu o sujeito Beleza? Está bom Não está bom Entendi Obrigado Alguém não acha Quer falar alguma coisa Que acha E aí o capitão Fica espantado Ah fala Gabriel Desculpa Não Eu só ia dizer Acho que está tranquilo Ah beleza Show Ah aqui fica Começa a ficar difícil Mesmo na 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 parte 2 Parte 3 Em diante Aí o autor Como o grupo Está forte Pelo menos vocês estão aqui Vamos ver se a gente consegue Tem outras turmas acontecendo Não sei se vocês estão acompanhando Esse curso grego Não sei se tem 3 turmas O grupo aqui está bem forte Eu acho que a gente consegue Até avançar Além da Da sessão 1 Perdão Além da parte 1 Que a gente está agora Na sessão B Beleza Quem vai fazer isso aqui? Quem vai ler e traduzir? O capitão fica espantado Você Gabriel Vou tentar Vamos lá É Tileg Odicaiopoli Luei Topoion Roegaster E a tradução Deixa eu tentar procurar aqui Que eu me perdi O que estás dizendo Odiciópolis? E gestas Você está fundando o navio? Perfeito Vocês estão seguindo lá o vocabulário De novo a mesma coisa Não vou ficar me repetindo muito Mas literalmente é Que O que Dizes Odicaiopoli E aqui Roegaster Afunda Alguma vez Perfeito Alguém quer comentar? Fez diferente? Eu fiz igual Exatamente igual Perfeito Essa Eu fico igual Contei Sobre o milagre Sobre o milagre lá Da tradução da Septuaginta Se dez pessoas traduzindo separadamente Um mesmo texto De qualquer língua É praticamente impossível Traduzir junto Mas esse aqui é bem simples Não tem como ser muito diferente Vamos lá Quem faz esse aqui? Vamos lá queridos Alguém pode repetir Porque tem pouca gente Então Eu não vou fazer isso não Vou fazer só os pequenininhos Ah professor, posso ler? Ok E a tradução tá bom Ficou legal A tradução ficou Mas por que vós não pegais o homem O marinheiros? Aqui, aqui Perfeito Tá Tá correto Alguém fez diferente? Ficou bem parecida Eu coloquei assim Mas por que não pegais vós o homem O marinheiros? Aqui, aqui Sim Tá bom Uma variante Eu fiz igual Eu fiz igual O Gabriel Ok Ok Perfeito Eu fiz igual O caralho Milagre Essa eu faço Porque eu gosto dessa palavra aqui Eu gosto de me lamentar Quando eu tô preparando os slides Preparando a aula A vida de professor não tem nenhum glamour Eu Eu precisava ter lembrado de Alguém Deve ter me falado isso Quando eu comecei lá 25 anos atrás Oi moi Ai de mim Oi moi Eu adoro Esse grito de lamento Ai de mim Feugo Egoge Cai Ripto Emaltom Ectuploiu Oi moi Feugo Egoge Cai Ripto Emaltu Ectuploiu Ai de mim Verbo Feugo Primeira pessoa indicativa presente Pede Um eu Pede um sujeito Que tá aqui Eu mesmo Então Vai de mim Eu mesmo Fugo Cai E Ripto Reparem Felugo Os verbos Ambos Na mesma pessoa Tempo E modo Primeira pessoa indicativa presente A gente vai falar disso daqui a pouquinho Como acabar essa tradução Então Felugo E Ripto Reparem que Essa é a marca Essa é a desinência do indicativo presente Da primeira pessoa Então Ripto Eu me atiro Eu pulo Como é que tá no vocabulário aí gente Ripto Eu pulo Eu vou botar lanço Hasta lanço Todo mundo falou junto e eu não entendi nada Como tá lá Ripto Me atiro Lanço Lanço Lanço, né Beleza Lanço Vamos lá E lanço E Lanço A mim mesmo Pronome reflexivo A mim mesmo Do navio E aqui tem um outro atroço interessante Poderia ser também Desde o navio Ec Tu Plou Queridos Helenistas Se eu perguntasse a vocês Em que caso Tá Plou A partir do artigo Né Com base nesse artigo aqui Me digam Em que caso Tá isso aqui Tá no genitivo Genitivo Simbular Perfeito Então Determinadas preposições gregas Se constroem Exigindo casos específicos Ec Pede sempre E algumas preposições Trabalham com mais de um caso É Às vezes Uma certa preposição Seguida de um substantivo No genitivo é um sentido Seguida de outro No acusativo tem outro O ec Se eu não me engano Posso olhar aqui na gramática Ele só trabalha com o genitivo Né Então Ecto Plou Genitivo indica a origem Né Pode ser agente da passiva Uma adjunta de nominal Pode ser um agente da passiva Mas nesse caso aqui Com o ec É Exatamente isso Do navio Desde o navio Né Eu me atiro Eu atiro a mim mesmo E Atiro A mim mesmo Do navio Português seria mais ou menos assim Atiro a mim mesmo Do navio Alguém fez diferente? Quer comentar? E aí o capitão já sacou tudo O plano foi desmascarado O golpe não vai dar certo O golpe tá aí Tá aí quem quer E como é que ficaria isso em grego? E alguém pra finalizar Alguém pra finalizar Leia isso aí É só comentando A anterior Eu tinha colocado Ai de mim Eu fujo E eu mesmo fujo E eu mesmo lanço Do navio Sim Eu mesmo me lanço De navio Não tá errado Tá bom Ok Quem pode fazer essa Pra finalizar A gente fala um pouquinho Dos verbos Eu faço Ah pode fazer Daiana É Bonetei Boneteite Ou Nautai Boneteite Cai Di Ok Perfeito Tem que ter mais Tá faltando Nas suas leituras Um pouco mais De emoção Se colocar no lugar Do personagem Bonetei Bonete Bonete Cai de ok Algo assim Mas como é que você traduziu Não, não precisa interpretar Gente Não é aula de teatro Mas como é que você traduziu Eu coloquei Ajudai Tripulação Ajudai Também a persegui-lo Sim Porque tava no final Perseguir Perseguir Aí Na tradução No vocabulário Só que como era pra perseguir O regressor Eu coloquei O low ali Porque Também A perseguir Aí Não sabia Se ele tá dando muito sentido Não Mas você Fez bem Tá Correto Alguém fez diferente? Ah Eu mudei um pouquinho Mais ou menos Como é que você fez? Eu botei assim Ajudai Ó marinheiros Ajudai também A persegui-lo Sim Pode ser Tá ótimo É E aí Você verteu o verbo Pela 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 Pessoa Correspondente Voz A segunda Plural O cai Pode ser Também Mas aqui Talvez O cara É melhor Ele Conjunção Mas Não tá errado Tá perfeito Fez bem Bem Traduzimos então A sessão D Alguém tem algo Comentar sobre o texto? Porque a gente precisa Falar sobre Os verbos Começar a falar Sobre os verbos Mas antes Aí eu vou passar Outro slide Mas queria saber Se alguém tem algo Comentar Sobre o texto Não? Então eu preparei Uns slides Que eu vou Colocar lá Pra vocês também É Deixa eu parar De projetar Esse aqui Fala A gente pode Corrigir antes Daquele Desseiozinho Que o senhor passou? Ah Beleza Eu tinha esquecido Alguém pode colar Aqui no Ah Meu celular Tá aqui Vamos sim Deixa eu Colocar aqui No Ih gente É tanta coisa Esse celular Eu tô usando Pra milhares de alunos Perguntando Cair na besteira De criar Um grupo Pra cada turma Que eu tenho Então Fica uma loucura Dá pra colar aí No chat Vocês conseguem? Vou achar aqui Vou tentar aqui Achei aqui O meu Então vamos lá Primeiro aí Rock Kibernetas Isso Perfeito Rock Kibernetas Qual correto aqui? A gente tá num Nominativo Singular Rock Kibernetas Tudo bem Niel Fica à vontade E aqui Tó Tó Calon Póion Tó Calu Ergo Tás Calás Atenas Tóis Calóis Antropos Ten Calen Acrópole Ton Calon Partenona Tás Calais Boás Tó Caló Tóió Te Calé Acropole Deu pra pegar Sem digitar As palavras Criadas A correção Eu posso botar No grupo Lá também Eu consegui Vocês fizeram Fizeram certo? Alguém Eu errei Só um Olha De que eu vou Não Pode falar Foi mal Caleb Desculpa Pode falar Você Não Foi só Naquele Tem Acrópole Em vez de botar Calen Eu botei Calé Só isso Sim A gente vai ver Com mais detalhes Depois As declinações Mas se você errou Só uma Perfeitamente Compensível E vendo Vendo como vocês Estão Traduzindo Perdão Vendo como vocês Estão Traduzindo Já dá pra depreender Que vocês Dominaram Esse princípio De concordância Que é fundamental Bem Vou parar Essa apresentação Vou colocar Outra Que é Um slide Que eu vou mandar Pra vocês Também Que eu preparei Ontem Bem Compartilhando Tá aparecendo? Sim Então Sempre vou começar Tudo Se vocês Tiverem enjoados Me avisem Que eu vou começar A buscar Coisas da filosofia Também De repente Lá em São Tomás Mas eu A sondagem Que eu fiz inicial A maioria Tinha interesse No novo testamento Então as frases Como eu falei Toda aula Abre com uma frase E essa frase Determina o espírito Da aula Então Felizmente Os presentes aqui Estão dentro do espírito Dessa frase Tornai-vos Praticantes Da palavra E Não Apenas Ouvintes Enganando-vos A voz mesmo Então Está dentro desse espírito Aí Mas vamos ao que importa A gente está na seção 1D Desde que a gente Já traduziu Bem É isso aqui Então Para a seção 1C E D A gente já traduziu O C E hoje traduzimos O D Então para a seção 1C E D O método Prescreve Esses tópicos Aqui Gramaticais A maioria deles Aqui os últimos Os três últimos A gente já está vendo Com detalhes E até conversamos De maneira Direta sobre isso Mas A gente precisa falar Sobre os verbos A gente vai começar A falar sobre o verbo A princípio O verbo Indicativo Presente Ativo Ou seja O tempo Presente O modo indicativo Na voz Ativa E esses conceitos Que isso aqui Eu acho De necessário Vocês Na etapa Que vocês se encontram Da trajetória Acadêmica De vocês Vocês dominam O que é o tempo Que incomoda A voz A pessoa O número Enfim Chegaram até aqui Vocês sabem isso Verbo Os compostos Nós já vimos Isso aconteceu Os gregos Eu sei que se alguém Tem interesse em alemão Também O alemão Modifica o sentido De verbos mais básicos Colocando Compondo Colocando outras coisas ali Preposições Que ficam juntas Com o próprio verbo Por exemplo O verbo Baino Eu vou Eis Baino Com a preposição Eis Junto com Baino Modifica Vai Para Entra Ek Baino Ele sai A preposição Ek E assim por diante Então os gregos Por intermédio Da adição De prefixos Eles vão modificando Os verbos No sentido Desses verbos O modo imperativo A gente já viu Alguns exemplos E o caso Vocativo A gente está vendo Desde o princípio Quando tem lá O ó E o nome É Da pessoa Bem Estou falando aqui Do caso nominativo É importante falar Porque também é um caso Assim como os outros A gente colocou lá Quatro casos Lembra? Nominativo Acusativo Genitivo E dativo O vocativo É um outro caso Mas normalmente Nas tabelas Como é muito fácil Identificar Como geralmente Vem ali Uma interjeição A gente não tem Nas tabelas Normalmente Nas gramáticas Se a gente pegar Por exemplo Essa aqui Se a gente pegar Uma outra Que está aqui embaixo A gente não vai ter Ali no quadrinho Da gramática Muitas vezes O vocativo Só algumas gramáticas Mas é um caso também É uma função sintática Determinada Que corresponde a esse caso A função De A função Em relação a qual Estão me dirigindo Essa pessoa O chamamento Digamos assim O vocativo Mais especificamente falando Bem Falar sobre os verbos E O sistema verbal grego E aí A gente tem um quadro geral Dos verbos Nessa gramática Infelizmente Aqui tem uma gramática A edição de vocês Não é essa Vocês têm separado Duas Uma com texto De vocabulário E outra com gramática Exercícios E lá no final Nessa edição Que vocês têm Em PDF Tem uma gramática De referência Então Essa Esse volume De vocês Vocês já perceberam Ele Tem gramáticas Específicas Para cada Sessão Como a gente Está vendo E no final Ele tem uma gramática Geral Beleza Mas falta Nessa gramática Geral Onde está Minha gramática Do Freire Está bem ali Vou pegar Nessa gramática Não tem um quadro geral Como esse aí Então Disponibilizei Para vocês Já não lembro Essa gramática Aqui do Freire E da onde eu tirei Isso aqui Conforme está A referência Bem Vamos começar A estudar Os verbos E os verbos Gregos Eles se Distinguem Em duas Grandes Classes Dois grandes Conjuntos Os verbos Ditos Temáticos Também Conhecidos Como verbos Em Omega São os primeiros Aí E os verbos Ditos Atemáticos Que são os verbos Também conhecidos Como verbos Em Mi Esses verbos Esses verbos Atemáticos São irregulares Muito irregulares São os verbos Mais antigos Da língua Como o verbo Ser Por exemplo O verbo Em Mi Femi Dizer Dizê Dido Mi Da Tita Mi Po Então A gente vai ver Um pouquinho depois Verbas A gente estudar verba Difícil em todas as línguas Isso se dá Por conta Do fato De que as línguas Com exceção Talvez do Esperanto Não sei se vocês conhecem Já tentaram estudar As línguas não se desenvolvem Segundo um critério lógico Se desenvolvem Conforme a história Daquela cultura Daquele povo Que fala aquela língua E esse desenvolvimento Está sujeito A diversas influências Então A irregularidade Das línguas A falta de uniformidade Digamos assim Lógica No desenvolvimento Das línguas Se reflete Principalmente Nos sistemas verbais A maioria das línguas Os sistemas verbais São um pouco complicados Isso significa que O mais prático É decorar os verbos Do que tentar aprender Como eles vieram a ser O que eles são São duas perspectivas aí Bem Não quero falar em detalhes Estou falando aqui Basicamente de linguística Bem Mas O que importa a gente aqui É que a gente está vendo Os verbos que estão aparecendo agora São verbos Basicamente Temáticos Em ômega E apareceram aí Alguns Principalmente temas Em consoante Como Baino Não é Então Esses verbos São mais regulares Apareceu basicamente O indicativo Presente Ativo Então Alguns são temas Em vogais Contratos A gente vai ver um pouquinho Para frente A gente vai ver basicamente Um modelinho de verbo O indicativo Presente Ativo Temas Em consoante Então Eu sei que muitos de vocês Querem mais fundo Olha Eu quero saber já Como é que funcionam Todos os verbos Bem Então Vou passar para vocês Já está lá No Teams Essa aqui Acho que botei no grupo Posso colocar de novo Tá bom E tem esse quadro aí Para a gente saber Onde a gente está É sempre bom Ter um desenho geral Do que De um determinado campo de estudo A gente ter uma visão geral Do que tem dentro dele Para a gente saber Onde a gente está E entender o que a gente domina Ou não O que a gente precisa dominar ainda Então essa visão sinóptica Esse quadro É frutífera Para a gente saber Onde a gente está se movimentando Aqui Eu já falei Onde a gente está Beleza Também vou disponibilizar Para vocês Outro material Inclusive Está até aqui Que é essa gramática Bem Estava falando sobre linguística Gente Vocês Querem me ouvir falar isso Ou vocês querem passar logo Para a conjugação dos verbos Está interessante Está entediante O que eu estou falando Podem Pode continuar professor Estão gostando Do que eu estou falando Ou está chato Fiquem livres Para controlar a aula Pode continuar Beleza Em relação a linguística Só mais uma informação Existem duas perspectivas Com a qual os linguistas Observam e examinam a língua Uma delas é ao longo do tempo Ou seja Enfatizar o desenvolvimento De uma língua Ao longo da história Essa perspectiva Os linguistas chamam De diacrônica Que é diá Mais crônus Diá é através de E crônus é tempo Então nessa perspectiva Se aborda Como as palavras Os verbos As palavras em geral Se desenvolveram Até chegar onde elas Chegaram Outra perspectiva E é a perspectiva Que as gramáticas Que o método É que segue É a perspectiva Sincrônica Ou seja Ela pega Um momento específico Sim é junto É atual E crônus é tempo Então um momento No tempo É uma outra abordagem Pegar o estado De uma língua Em um dado momento histórico Estudar essas formas A variação das palavras Naquele momento histórico É essa perspectiva Que a gente está Utilizando Aqui Porque nós estamos Estudando o grego clássico Beleza? Mas algum de vocês Talvez Olha Eu queria saber mais Sobre o desenvolvimento Dos verbos Professor Eu não vou falar aqui A aula vai ficar Talvez um pouco chata Isso é o que afasta Às vezes os alunos Do curso de grego Na faculdade de letras Uma perspectiva Com muita ênfase No aspecto diacrônico A gente não vai fazer isso Mas quem tem interesse Eu vou colocar Esse material Esse livro aí Que eu tenho aqui É raro Se vocês acharem Vocês comprem aí Barato Porque está ficando Até caro aí Na estante virtual Em seu Está bom? É um livro muito bom Então Está aí Esses capítulos E vamos mostrar Como os verbos Se desenvolveram Desde lá Os tempos mais remotos Daquela língua Que não é o nosso foco Aqui Beleza? Bem O nosso foco aqui É aprender Portanto Os sistemas Das conjugações gregas No grego clássico Mais ou menos Na época ali De Aristóteles Platão Heródoto E assim por diante Que não é muito diferente Do coiné Apesar do coiné Ser uma outra sincronia Ser outra Outro recorte temporal Posterior à era clássica Professor Se você quiser Trazer uma frase De Platão Também Eu vou gostar Porque eu gosto muito dele Ah, legal Bem Já que você falou nisso Você deve ter visto já Gente, é super polêmico Hoje em dia O professor Eu dou aula Morrendo de medo De falar alguma coisa E ser perseguido Pelos linchadores virtuais Eu particularmente Sou cético Não sei se vocês entendem O que é ser cético Esse filósofo Que eu traduzo É cesto empírico É o pai do cesto O pai não, né? Mas o principal É o representante Do ceticismo grego Então eu sou cético Principalmente em política, tá? Mas eu tô falando Fazendo essa advertência Porque Vocês sabem o que é Esse rapper Lil Nas X Super polêmico Sabe quem é? Eu acho que eu não sei O que é que eu falo Conhece, né? Ele fez aquele clipe Do Inferno Lançou agora? Exatamente É isso que eu ia falar Aqui tem uma frase linda De Platão Na hora que ele Aliás, assim Respeito todo mundo Mas do ponto de vista Da produção audiovisual Há muitos colegas Há alunos Tem outro grupo Que eu tô auxiliando Dois seminaristas Estão terminando o seminário E a gente tá trabalhando Um grego com eles Em outro horário Em uma forma particular São dois rapazes Eu comentei isso com eles Eles ficaram irados Não odiaram o clipe Odiaram o tênis Que ele tentou lançar É... E eles vendem um, entendeu? Porque tinha só 700 Não, tinham só... Não, tinham só... Não, tinham só 666 Paros Gente! É muito bom! É um marqueteiro e tal, né? Mas enfim... É, ele é mesmo Ele fez até jogo, professor Fez jogo até Estou falando isso Porque eu não quero, entendeu? É só porque a cultura popular Aparece aí É... Aí uma hora assim Que mostra a árvore Isso no Jardim do Éden, né? Uma hora assim Mostra uma árvore Vai mostrando assim Ali tem uma frase De Platão em grego É uma frase linda Que... É... Uma frase tirada Do contexto No qual Platão Explica a origem do amor Vocês conhecem, né? A teoria do andrógeno Já ouviram falar nisso? Ah, professor Eu não sei Talvez sim Mas eu não lembro Ah, mas aqui é aula de grego, né? Aqui a gente está perdendo até tempo Falando nisso, né? Mas... Bem Basicamente Platão diz que É... Antes de um determinado acontecimento Todos os seres humanos Eram plenos Porque eles tinham... É... Eram dois, assim Juntos É, braga ele bem E... É como se fossem seres plenos Assim, duplos, né? E juntos Integrados Enfim Por uma... É muito semelhante A outras culturas, né? Por uma... Um vacilo, digamos assim Por um erro Por um pecado Pecado não é um termo Da cultura grega Por uma híbris, né? É... Por uma desmedida O grego considera Essa questão Mais em relação ao equilíbrio Do que em relação A desobedecer o mandamento A diferença em relação Ao pecado É a desobedecer Um mandamento Claramente formulado Pela lei Mas Em grego É... É uma questão Que não há leis Claramente formuladas Como o judaísmo O cristianismo Então é uma questão De manter o equilíbrio Então os seres humanos Cometeram uma híbris É o termo grego Que é uma desmedida É um desequilíbrio E como castigo Eles foram separados E foram espalhados Por toda a face da terra Então cada um de nós Está condenado A procurar essa outra metade A maioria de nós Nunca vai encontrar, né? Muitos de nós Encontram uma metade falsa Que não nos satisfaz Que não nos permite Nos sentir pleno, né? É... E a... O amor basicamente É tentar perseguir Essa outra metade E aí o clipe lá Desse rapper Esse marqueteiro Está vendendo a Bessa Está tendo like a Bessa É isso que ele quer E coloca lá Essa frase Uma frase de Platão Não lembro agora De cabeça Mas eu posso colocar lá Mas obrigado pela dica Vou buscar frases de Platão Também Com essa temática De linguagem Com essa temática Apropriada Do nosso curso Bem Desculpa Eu não sabia dessa frase De Platão No clipe Eu vou até procurar A tradução depois Procura Você vai encontrar É basicamente assim Eu tenho aqui Algum lugar no arquivo E no começo Está um trechinho Bem pequeno No começo Eles foram divididos E depois Vão ter que buscar A outra metade É assim Só que o clipe É cheio de alusões Teológicas Não sei se ele tem Essa cultura toda Ou se tinha uma equipe De produtores De pessoas ali Mas assim Do ponto de vista Semiótico Dos signos Que estão ali É muito rico O clipe Bem feito também Apesar de eu não gostar Do estilo Não gostar muito Da estética Mas respeito Quem gosta também Bem Querem ouvir o verbo ainda Ou falei demais Falei demais Querem parar então a aula É isso Não Não Fica tranquilo É Ok Então a gente está falando Os verbos em Omega Que são os verbos temáticos E o que aparece muito É o Baino Eu vou E aparece na maioria das vezes No indicativo No presente No indicativo ativo Presente é O tempo Tá bom Indicativo é o modo E a voz é ativo Tá bom Porque a gente vai Relembrar isso Mas isso vocês sabem Então a característica Desses verbos É Eles são mais São mais regulares Como eu falei Esses verbos temáticos São ditos temáticos Porque No indicativo presente Na primeira pessoa Ele apresenta uma vogal temática Depois do radical É O No caso aqui é O Depois a gente fala dos outros Então A gente tem um radical Que contém um sentido Básico do verbo O Baino Notem aqui Vou voltar Aqui Notem que O verbo é em ômega Temas consonantais Que tipo Vocês sabem que As consoantes Se classificam Contra os pontos De articulação No sistema Afonador Então Líquidas O Mi É líquido Então A gente está estudando ali O Baino É um verbo Temático Que é equivalente a dizer Que é um verbo em ômega Com o tema consonantal Líquido Beleza Então a gente está aqui Baino Baino Então quais são as desinências Por presente do indicativo ativo O Eis Ei Omen Eter Pusse Então Conjuge professor Baino Bainês Baini Baino 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 E aí O sentido aí Não é Eu vou Tu vais Ele vai Nós vamos Vois ídes Eles vão Queridos Assim como vocês tiveram que decorar os artigos Já tiveram que decorar os adjetivos que seguem os artigos Vão ter que decorar o substantivo daqui a pouquinho Agora é o momento de vocês decorarem essas desinências Porque o princípio Um dos princípios do método é Se eu aprendo Se eu aprendo uma forma Eu aprendo as outras que obedecem esse padrão A esse modelo Então Se decorarem essas terminações Vocês vão conseguir conjugar Deixa eu continuar e depois eu volto aqui Vocês vão poder conjugar outros verbos que seguem o mesmo modelo Então aqui tem Baino Como é que eu conjugo? Blepo Aparece também Né? Vejo Notem as terminações Aqui eu esqueci de marcar de amarelo Então Blepo Blepes Blepe Blepomen Blepeta Blepose Outro verbo que aparece também Feúlgo Notem que aqui A classificação das consoantes São outras Vou voltar Notem que se enquadram aqui em outros padrões Né? Com as quais Nosso sistema fonador se articula para produzir esse som Mas a desinência são as mesmas Porque são temas consonantais O que muda é o sistema articulatório da consonante Então as terminações são as mesmas Blepo Né? Feúgo A mesma coisa Feúgo Feúges Feúgue Feúgo Mene Ele permanece E assim por diante Não vou falar todos Para não ficar muito entediante Então Voltando aqui Queridos É o momento de vocês decorarem aí Essas desinências Tá bom? Essas terminações verbais Para que a gente possa avançar rápido Como a gente está avançando Bem Não sei se vale a pena Só se vocês quiserem A gente relembrar conteúdos Que nem sei quando são trabalhados Mas que lá no primário ainda Não lembro A gente aprende o que é o tempo Né? Em grego a gente tem Alguns tempos diferentes Que a gente nem está falando aqui É Voz Né? A voz Nos mostra O aspecto relativo Ao sujeito que está realizando a ação Né? A voz ativa Mostra que o sujeito está realizando a ação A passiva Que ele está sofrendo a ação Né? A gente vai ver depois A voz passiva Nem aparece ainda Tem ainda a voz média É Que a gente vai comentar Ele nem coloca aqui Bem Esses são Exemplos aí Tirados da gramática Do método Tá bom? Estou pegando só o método Pessoa e número Bem Isso é muito óbvio Vocês querem que a gente É necessário Queridos Comentar alguma outra coisa Sobre Tempo Modo e voz Não é muito diferente Quando aparecer no texto Tempos Principalmente tempos Que não tem correspondente Português Como o aurista Por exemplo A gente vai voltar a isso Mas a ideia é não sobrecarregar Com gramatiqueza Entendeu? Mas me digam Com sinceridade Querem falar sobre isso ainda Ou é desnecessário? Acho que eu não preciso Não É É Foi o que eu pensei Tá tranquilo Tá bom? Então a gente pode prosseguir Falar sobre a forma e o uso dos verbos Já comentei sobre a questão dos temas Dos verbos temáticos E A gente vai voltar a isso Não vamos Não vamos achar que saber isso tudo aqui Ajuda a traduzir O que ajuda a traduzir É você decorar Você saber as palavras ali Identificar os casos Isso aqui a gente vai vendo Essa Insisto nesse ponto Esse método Que é evitar A sobrecarga No ponto de vista gramatical Talvez eu esteja Errando aqui Nesse ponto Bem Já falei sobre os temas dos verbos Eles são mais regulares Verbes compostos Eu já falei E aparece também o imperativo E algumas vezes A gente viu já aparecer ali O imperativo Ele tá sempre dando uma ordem Bem Há um problema Que o imperativo Na segunda pessoa do plural Tem a mesma forma Do presente indicativo Portanto Como é que eu vou identificar Professor Bem O contexto vai te dizer Mas o contexto envolve Conforme tá na projeção Anteposição Do adverbo de negação Não é E não E não Geralmente o imperativo Vem também associado A um substantivo O nome de pessoa No vocativo Então não é tão difícil Identificar No texto O imperativo A gente tem em português também A gente não usa muito Normalmente nós usamos O subjuntivo Pra expressar uma ordem Caiu um desuso No português atual Falado no Rio de Janeiro Nessa região O imperativo Nós usamos pra isso O subjuntivo Bem E aí eu falei sobre isso E acabei de falar O caso vocativo também É fácil de identificar Isso aparece no texto Já falei sobre isso E em relação à gramática Pra esse momento Isso é suficiente Pra esse texto Que não sei se a gente vai traduzir Se vocês quiserem Tudo bem Se não quiser A gente pode deixar Pra próxima semana Qual é o outro? É o E agora, né? Isso É o E Então Qual o único conteúdo gramatical Prescrito aí Pra sessão E? Deixa eu ver se é isso mesmo Se não me engano São os verbos contratos Deixa eu voltar aqui Os verbos em ômega Mas Com tema em vogal A gente viu agora Com temas em consoante E alguns deles são contratos E a gente vai ver Deixa eu só ver aqui Qual o conteúdo gramatical Se é só esse mesmo Eu acho que é Então a gente tem aqui O conteúdo gramatical Pra sessão E Só um minuto Então é isso, ó Conteúdo A gramática da sessão E e F São os verbos contratos Em Ao, el e ol E as regras de contração Que eles envolvem Os adverbos Em relação aos quais A gente não falou Bem, não tem problema A gente pode traduzir o E Agora que é pequenininho Tá? E eu vou talvez Gravar um vídeo Falando sobre os verbos Vocálicos Sistemas em vogal E sobre os verbos contratos A regra de contração Talvez isso seja mais prático Porque vocês podem ver Várias vezes E a gente pode Na aula que vem Se concentrar E tentar traduzir Pelo menos dois textos Ok? Bem Falei sobre a gramática Prescrita para esse momento E agora Deixa eu parar Essa E agora Vocês me digam Com sinceridade Querem traduzir A outro O outro texto Ou vocês querem encerrar? A gente tem tempo ainda Eu quero traduzir Ok A gente pode traduzir também Quais os desejos São uma ordem Então eu vou projetar aqui É o E, não é? Sim Sim Beleza Então deixa eu projetar A gente vai fazer rápido isso também Tá aparecendo? Ótimo Excelente Então vai lá Eu falei demais agora Alguém lê aí Enquanto eu bebo uma água E traduz O senhor está conseguindo escutar, né? Tô, tô? Sim Eu posso tentar E a tradução ficou Exemplar Tradução Por um lado E gesta Trofoge de baixo Por outro lado Os marinheiros ajudam E perseguem E gesta Excepcional Nada a corrigir Na pronúncia Nada a corrigir Na tradução Alguém tem algo A comentar? Só uma coisa É No caso No português mesmo Você fala E gesta Ou E gesta Tu mesmo? É Boa pergunta No caso Não dá pra bater martelo É gesta Tu, né? É gesta Sim Ok Eu gosto de Falar Mesmo na tradução Conforme o original Mas isso Não tem regra pra isso Ok Ah, essa aqui eu faço Isso é tão difícil Anno Mene Ro Xenótenes Mene Tradução Xenótenes Espera Em cima Não sei se vocês A Dayana aí Gosta de Platão Eu adorava Platão Mas eu fiz o doutorado E o mestrado Como a Dayana Não, não posso falar isso Porque talvez eu bote esse vídeo Deixa pra lá Eu adoro Platão Em determinado momento Da minha vida Eu parei de No mestrado No doutorado Eu parei de gostar Um pouco de Platão Não por conta de Platão Apesar de ele ter umas ideias Com as quais eu não concordo Mas por razões alheias Então, eu gosto de Platão E eu não concordo De algumas ideias dele também E eu gosto dele por causa disso Que eu não concordo Com algumas coisas Mas eu continuo gostando dele Eu também Eu nem explodava Mas eu gosto assim Pois é Principalmente aquelas ideias lá da República E tal As ideias em que ele tem relação às mulheres Assim Mas enfim É um grande escritor É bonito demais Não tem como fugir de Platão O que seria do cristianismo Isso que a gente percebe Lendo a filosofia medieval Esse período de transição Chamada patrística O que seria do cristianismo Primitivo Sem Platão Ok Zenóton Espera em cima Alguém fez diferente? Ok Outra pessoa aí Sei lá Quem fez essa? Quem pode ler e traduzir? Rapidinho Professor, eu posso ler? Ler e traduzir, cara Não, eu não tinha tradução desse não Vamos lá então Ler tá bom já Ótimo Ok Posso traduzir junto com vocês Ah, alguém traduziu? Alguém quer falar? Eu traduzi Como é que ficou a sua? É, por um lado O regéstratus O regéstratus Olha na direção de Zenótonis Por outro lado Zenótonis olha na direção dos mairios Sim Perfeito É Só um fato que você Nessa autoração Você acrescentou um verbo Que Tava Aqui, né? E aqui foi mentido É Pode ficar Ficou bom também Pode tentar achar uma solução Que Omito o verbo aqui também, né? Como no original Mas Perfeito Bem, vocês estão indo muito bem Parabéns É Uma alegria grande Saber disso Ok Alguém pode fazer esse? Eu vou Ah, legal Vai Tradição? Os marinheiros estão subindo Pois também o perseguem Pode ser Eu faria assim, ó Pois Os marinheiros Sobem E Perseguem Mais literal, né? Alguém fez diferente? Eu tinha feito que nem a Dayana Sim É Não tá errado também Desculpa Fala aí como é que fez Dayana Como é que você fez mesmo? Eu fiz Os marinheiros Estão subindo Pois também O perseguem Boa Ficou boa Ok É Essa aqui eu posso Essa é fácil, né? Ela te conhece Ó Regéstrata Mas O que fazes Ó Regéstrata E o regéstrata vai correndo Em direção aos Renóteras E Fala isso aqui Quem pode ir a sair agora? Eu posso Vamos lá Tenta só ler mais devagar Porque Porque teve só dois Pequenos Dois pequenos Corregõezinhos aqui Agora até esqueci, né? Gente, tô desde sete horas dando aula Essa hora vai Cabeça Na margleta grega aqui Não lembro Mas Uma coisinha aí Eu acho que é porque você Ah não Você realmente Você pulou Aqui, ó Você pulou o caissi Só isso Lembrei Você já Você falou De resto Tá tudo bem Lembrei Você traduziu? Traduzi Eu coloquei Assim Olha Os marinheiros me perseguem Os enótomos E eu fujo Não fiques Mas foge E lança-te do navio Agora Pois Estão subindo os homens Mas acho que poderia colocar Sobem os homens, né? Sim Mais literal, né? O verbo aqui Lembra? É a terminação A gente já tá aprendendo O si Perfeito A tradução Só faltou O que você na leitura Também não leu, né? Você traduziu Mas foge E se atira A ti mesmo, né? É, acabei pulando É Mas Foge Também tu Foge tu também Alguém fez diferente? Ok E aí O desespero tá batendo Ele olha pros marinheiros ali Em perseguição E se lamenta Vai fazer o que nessa hora, né? Essa eu posso fazer, né? Oi, moi Ai de mim Tus Gá Nautas É Degé Safós Roró É Pois Vejo Pois Vejo Tus Nautas Os marinheiros Claramente Safós Agora Agora mesmo Agora O Guedes Sempre Sempre reforça Agora mesmo Como lá no É Gó Guerra Eu Mesmo Então Agora mesmo Nesse momento Exatamente agora Enfim Qualquer outra variação Pois eu mesmo Agora vejo claramente Os marinheiros Se der Por ife Lugues Mas Tu Para onde Foges Alguém fez diferente? Quer comentar ou perguntar? Professor Só que eu tinha feito de Diferente É Na parte do Agora vejo Os marinheiros Claramente Eu coloquei Em vez de agora Eu tinha colocado de fato Sim Cabe também O Eder No mais Está bem parecido Beleza Está Excelente Está indo muito bem Ok Alguém pode fazer Essa aqui Para a gente terminar Eu posso tentar Por favor Que o Guedes Tem Talatão Egoge Hoga Lembos E Talate Istim Agedem Si Sosde Siaito Pro стал Siaito Estim Talatão Talatão Cale Vini Professor, o som está mudo. Desculpa, gente, que às vezes eu desligo aqui. Cara, você está lendo muito bem, parabéns. Você traduziu? Não. Ok, alguém traduziu, pelo menos uma dessas aí, quer ajudar? Eu traduzi. Eu traduzi a primeira e você traduz a segunda? Ah, eu vou fazer assim, ó. Daiana faz essa primeira, essa segunda até aqui. E depois eu vou fazer essa aqui e a outra. Vamos, aqui. Eu fujo para o mar, a primeira frase, né? E a segunda eu coloquei, pois o barco salva vidas e está no mar. Perfeito. Nada a modificar. Notem que o que ele está ensinando a gente aqui é a relação entre a preposição e o caso. Ex, a preposição ex, mais acusativo. A preposição am, ela sempre se constrói com o que depois? O dativo. Perfeito. Excelente. Bom, agora essa aqui para a gente finalizar. Ah, sou eu? Você. Ah, tá. Eu tinha colocado. Vais tu então e salva a ti mesmo. Lança-te para o mar e não fiques. Sim. Alguém fez diferente? Tá bom. Ninguém fez diferente? Beleza, né? Aqui é me-mene. Lembrem que... Uma negação é fácil saber. Aqui não é fixe, né? É o imperativo. Então, sempre que tiver o me, o adverbo de negação me, mene, como é que é o verbo na segunda pessoa do indicativo presente? Vocês sabem conjugar já? Meno. Ó, meno. Primeira pessoa. Meneis. Segunda. Menei, terceira. No singular. Aqui, se fosse fixe, seria menes. Se fosse fica com ele, né? Com sujeito, seria menei. Mas aqui é menei. Sem o ex e sem o ei. Sem o iota, né? Então, é o imperativo. O imperativo é terminado sempre assim com esse e. Mas, excelente. E não fica. Literalmente, não fica tudo, né? Alguém fez diferente? Quer comentar? Bem, vou interromper aqui, portanto, o compartilhamento. Queridos helenistas, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhum comentário, acho que ela foi bem produtiva. Então, uma coisa que a gente não está fazendo, né? Mas, imagino que vocês estejam lendo aqui. Ao longo dessas sessões, diversos aspectos... Estou passando uma moto aqui, gente. Ao longo dessas sessões, diversos aspectos da cultura grega vão sendo destacados ali em pequenos textinhos. Sobre o navio, sobre a navegação. A gente não está comentando sobre isso porque ia perder muito tempo. Se vocês quiserem, a gente comenta. Mas, leiam também essas coisas, né? Aprender uma língua não é só saber a correlação de um termo da língua estrangeira para a língua materna. É dominar o ambiente cultural dessa cultura. Isso é mais verdadeiro ainda quando se trata de uma língua morta como o grego. Então, é isso que eu quero dizer. Vou ver se alguém tem algum comentário. Algum elogio. Não quero elogios. Acho que eu preciso de críticas. O que eu poderia fazer para melhorar? O que eu poderia fazer para... Diferentes, o que vocês gostariam? É só falar. Professor, acho que crítica não tenho nenhuma, não. Só o que eu percebi que eu tenho que melhorar é na parte de aprender a conjugar os verbos agora. Vou tentar focar nisso. Não, não dá. Mas o verbo apareceu hoje. Não tem como aprender agora, assim. Tranquilo. Está indo muito bem. Vocês que estão aqui. Está indo muito bem. Tomara que apareçam mais pessoas na próxima aula, né? Eu estou ao contrário do Gabriel, porque eu ainda não aprendi os artigos. Eu até fiz cartãozinhos, igual você falou, mas ainda estou decorando. E os verbos também fiz cartãozinho. Eu vi ali na gramática, né? Aí eu vi dos textos, aí eu comecei a ver os verbos. Eu fiz cartãozinho dos verbos também. Eu estou confundindo só a primeira pessoa do plural com a terceira pessoa do plural também. Que para mim é muito parecido. Aí quando eu vou tentar traduzir, eu traduzo com o verbo oposto, entendeu? É tipo, só com a visualização oposta. Mas aí eu também estou aprendendo. Absolutamente normal. A gente está indo muito bem. O momento que a gente está para a quinta aula está muito bem. Tenho certeza que essa turma vai te lanchar. E persistam. Fiquem até o fim. Às vezes eu vou colocar lá, como eu coloquei, umas palavras para que a pessoa pegue e lê. Tente traduzir, né? Mas não leve a mal. Não vou ficar constrangendo ninguém aqui. Não vou forçar ninguém a ler. Se alguém não traduzir, pô, fica aqui. Eu leio. Vamos tentar ir até o fim, né? Porque se tiver só duas pessoas, o que eu vou fazer? Até o Rafael Barbosa falou. Alguém aqui é aluno do Rafael Barbosa? Eu não. Acho que ninguém, né? É o coordenador da pós-graduação em filosofia e ensino. Meu amigo lá, estamos gregos juntos e tal. Se eu combinei com ele, era isso. Nem sei se eu vou cumprir o prometido. Se chegar o momento em que esse curso tiver só duas pessoas participando, eu vou parar. Porque a minha carga horária está muito elevada. Esse curso não contra a minha carga horária. Se tiver só duas pessoas, eu vou parar e essas duas vão ter que ir para uma outra turma que já está acontecendo. Então, por favor, vocês estão aqui. A seleção natural vai acontecer. Persistam, por favor. Porque se tiver só dois, talvez eu pare. Vou ficar desestimulado. Bem, de coração, eu quero agradecer. Minha companheira está fazendo aqui um almoço delicioso. Eu vou parar por aqui. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente se encontra na semana que vem. E no grupo a gente pode conversando também mais coisas, tá bom? Professor, aí para a semana que vem fica a tradução da F da G? Perfeito. Bem lembrado. Show. Bem, então é isso, gente. Beijo no coração. Se cuidem. Dias melhores para todos nós. E estudo em grego. Beijo grande. Vou encerrar. Tchau, professor. Tchau, professor. Muito boa. Tchau, professor. 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 A CIDADE NO BRASIL